Doutor Aguinaldo Coelho, quais as informações que a Polícia Civil tem até o momento? Bom, nós fomos informados de que pela Polícia Militar teria ocorrido esse homicídio aqui, no setor Santa Luzia, né? Setor Santa Luzia, Santa Lúcia, melhor. E ao chegarmos aqui, nós fomos informados pela esposa do suposto autor de que, em princípio, esse homicídio teria ocorrido em virtude de uma briga anterior que o autor e a vítima, o suposto autor e a vítima, teriam brigado em um bar há uns dias atrás. Então, segundo ela, a vítima chegou na residência, a família, adentrou no quintal e chamou pelo suposto autor. Quando ele saiu, segundo a esposa do Marcelo, né, que é o suposto autor, a vítima desferiu um tiro no Marcelo. Após esse tiro, segundo ela, eles entraram em luta corporal e aí ela saiu desesperada da casa, ouviu mais dois ou três tiros e logo em seguida ligou para a Polícia Militar e quando a polícia chegou, o Márcio, né, que é a vítima, já estava aqui caída no chão. O autor, no caso, fugiu? É, o autor, ele se evadiu do local. Nós estamos aí em diligência para ver se já conseguimos, tentando localizá-lo para efetuar a prisão. Delegado, a polícia tem alguma informação se ambos têm passagem pela polícia? Sim, ambos têm passagem. A vítima tinha passagem por furto, por roubo, o suposto autor tem passagem por desacato, outras passagens também, que nós vamos verificar agora na delegacia. Obrigado.